Estamos aqui em Cuiabrasa, chegada aqui da Corrida de Reis, tá queimando aí. A gente veio aqui ver a chegada aqui, a Praça das Bandeiras, a chegada aqui da Corrida de Reis. E aqui a gente vai começar o nosso tour, porque você veio aqui pra Corrida de Reis, vai participar da Corrida de Reis. Você não vai querer só fazer a prova, vai querer dar uma passeada por Cuiabá, né? Dá um rolêzinho aqui, né? Então a gente vai dar um rolê por aqui, vamos mostrar pra vocês o Cuiabá dentro do nosso ponto de vista. Bora acompanhar a gente, já se inscreve aí no canal, o pessoal fala que eu não falo pra não se inscrever, esqueço de falar pra pessoa se inscrever. Bora lá conhecer a cidade de Cuiabá e os arredores aqui. Estamos aqui no Parque das Alas, muito bonito, espaço tranquilo. No momento, não muitas pessoas, as que estão aqui no parque estão na sombra, né? Em busca de uma personalidade aqui do parque. É, uma personalidade. Esqueci o nome do outro, eu tenho um nome em ele, mas a gente vai descobrir agora aqui. Ih, falaram que ele fica em volta desse lago aqui. Você viu quem tá ali? Bem limpinho, com ciclovias, um bom lugar pra treinar, um parque muito bonito. Não sei se ele percebeu, só tem a gente andando aqui no círculo. O pessoal tá tudo na sombra. O pessoal tá tudo na sombra, né? Quem tá aqui, só a gente que tá rodando aqui. Mas nós é turista, né? A gente veio aqui pra conhecer o lugar. Capivarinha, tão aí comendo seus matitos. Cadê o jacaré? Falaram que aqui tinha um jacaré. Meu Deus do céu! Venha, Thaísa! Vamos! Vai! Não, amiga do céu! Traga, eu tô de olho! Não, eu tô com junto! Vai, venha! Não, não! Venha! Espera aí, um, dois, três e... Vamos ver se a gente acha o jacaré. Olha o jacaré, Marcão, Marcão! Olha aí! Ali é ele? Não, não, não. Tem aviso aqui que tem jacaré, ó. A maior estação de atividade física ao ar livre do Brasil. Pena que não tem ninguém. Também quem vem nesse sol, né? Só nós. Nem o jacaré veio hoje. Pensa que era o jacaré, mas é só uma capivara. Fizemos a volta aqui inteira no lago e nada, Marcão, nada. Não temos aí a comprovação do jacaré. Aqui nós estamos agora do outro lago, do outro lado do lago, né? Mostrando aqui, olha. O jacaré é muito raizão, né, mano? Nós viemos aqui na região central, ó. Tá tendo uma promoção aqui, a promoção de inauguração. Ovos, suco, grátis. Vem aqui. Você tá aí já? Cadê? Cadê? Aqui, aqui. Você já tá aí. Já chegou. É aqui. Não é aí? O que você, Marcão? O monumento do Egito Antigo? Não sei se tá conseguindo ou se tá tomando o monumento. A gente tá na dúvida aqui. Que a gente Cuiabá conta pra nós aí. Chegamos no centro geodésico da América do Sul, Marcão. Ou seja, um zumbigo da América do Sul. Umbigo da América do Sul. Estamos no centro da América do Sul. Se a gente for pra leste, leste é o Atlântico, certo? É a mesma distância do Atlântico e do Pacífico, né? Pra leste e oeste. Quem quiser conferir aí no mapa mundo aí, no globo. E aqui tem as distâncias, Marcão. Ó, La Paz, Lima, Bogotá, São Paulo. E aqui nessa praça também é a Câmara Municipal de Cuiabá. Tá procurando o que aqui? Point, point, point. Mas achou o point da América do Sul, né, Marcão? O corredor é aqui, ó. Esse tá correndo bastante, ó. Dá um tchauzinho aí pra nós aí. A gente tá vindo aqui no Morro da Caixa d'Água. E o casal que a gente encontrou, que falou que conhecia a gente. Eles que indicaram. Eles falaram, ó, a gente tava ali no Morro da Caixa d'Água. Ela vai lá que é legal. Museu da Caixa d'Água Velha. Pode ser que ela tava me zoando, né? Ela falou, vai lá ver se vai encontrar seu irmãozinho, vai. É uma pracinha. Uma pracinha de boa. As pessoas tão tirando foto ali. A moça explicou pra gente que tudo isso aqui, ó. Era um reservatório de água que tinha aqui na cidade. A parte branca que é até onde a água ia. Só vai lá do lado, Marcão. Só o pessoal ter uma ideia. Ó. Até aquela parte branca é onde ia. Então, você imagina, são três galerias. Tem uma do lado de lá, outra do lado de cá. E mais essa central e todas são desse tamanho. Quanto que ela é? Um milhão. Um milhão de litro de água. Ela ficou desativada, né? Durante muito tempo. Agora eles reativaram. Deram uma pequena reformada. Aí você pode me visitar. Gratuito. Guia super simpática, né, Marcão? Muito legal. Explica direitinho, assim. É uma explicação rápida pra você entender um panorama geral. Você pode acessar de graça. E aqui a gente tá numa parte mais alta. E aí, por esse cano, que a água descia lá pra cidade. Vale a pena vir pra cá, porque aqui é super fresquinho, né, Marcão? Tem ar-condicionado. Esse ventinho aqui, quando você entra, já salva o rolê, né? Melhor coisa. Chegamos aqui na Praça da República. Aqui temos a Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus. Olha que catedral bonita aí. Pera aí que... Olha aí que bonito. Olha, aqui é uma parte mais de centro, ó. Dá pra ver que tá tudo fechado. Sabadão, à tarde, com sol, acho que os caras não abrem, que é muito sol. Pra quem é turista aqui, tem bastante placa. Mostrando, assim, as partes pra você visitar o Museu Store Mato Grosso. É aqui, ó, Tesouro do Estado, que é onde tá o Museu Histórico de Mato Grosso, mas aparentemente tá em reforma. E o outro aqui, que é o Palácio da Instrução, é uma biblioteca. E aqui temos a Nossa Senhora dos Motoboys, né, mano? Primeiro lugar que eu vi a Nossa Senhora dos Motoboys, ó. Agora estamos na Praça Alencastro, aqui, ó. Inclusive tem um terminal de busão, que aparentemente tem até ar-condicionado, Wi-Fi, o doguinho aí. Um terminal de ambos que parece ser bem legal, porque tem até ar-condicionado e Wi-Fi, tá? A gente colocou no Waze o estádio Arena Pantanal, que foi um dos estádios da Copa do Mundo. E aí botou a gente pra entrar, deu um acesso aqui. Nós já entramos e não tinha segurança. A gente foi entrando. Então vamos tentar ver até onde a gente vai aqui dentro, né? É o sub-saldo, estádio. É o campo? Entramos dentro da Arena Pantanal, mano. Não, não entramos, né? Aí estamos aqui, eu no bloco de... Esperando o treinador botar a gente pra jogar. Dorival, Dorival, não vai entrar aí. Calma aí. Coisas aleatórias que acontecem, eu não sei. Eu tinha olhado no site Arena Pantanal pra entrar, a visita é monitorada, tem uma visita monitorada, tem que agendar. Aí a gente falou, ah, vamos lá no estádio só pra ver pelo lado de fora. Aí o Waze jogou a gente pra dentro de um estacionamento que tá aqui embaixo. Então assim, talvez a gente possa ser preso. E aí, Marcel, como que foi o jogo aí? É, com muita humildade, a gente conseguiu marcar dois gols hoje. A marcação deles é muito forte, eu consegui fazer dois gols, pena que perdemos de 8 a 2. Vamos pro Parque das Águas de novo. Mano, é outro parque, mano. Olha o que tem de gente agora, tava vazio. Acho que a gente veio na hora errada aquela hora, né? Duas horas da tarde, então não tem ninguém. Não tem ninguém. Então você que não gosta de um lugar vazio, vem a duas horas da tarde. É, exatamente. Tamo aqui na entrada do Portal do Inferno, Chapadas Guimarães, e tá tendo... Tem uma parte aqui que tá tendo um desabamento, aí pode passar só uma pista, e como tá tendo reforma lá, é a partir de 8 horas, os caras fecham a pista totalmente e só abre a tarde. E agora são 7h58. Estamos aqui na esperança. Aí ali os guardas estão segurando, esperando. Vamos ver se vão liberar. Liberou! Oi! Tchau! Uh! O último dos últimos. Uh! I'm just curious. Why did you know you had feelings from me? Maybe somehow we've always known that We have chemistry, but always chasing after someone else. So this took me by surprise. Oh, yeah! Chegamos. Aqui tem várias cachoeiras, o cara já deu umas orientações, só que a gente vai na... Aqui tem o Véu da Noiva, que é o mais famoso, e aqui é a entrada. Vamos lá, Marcos. O lugar aqui é bem tranquilo, é uma trilha, mas trilha que até criança consegue seguir aqui, bem sossegado. Tem barulho de onça aqui, mas aparentemente normal. E logo ali na frente é o Chapada Guimarães, estamos chegando. Ô, Marcel, o que você tá fazendo aí? É um luzão, mano. Fazer, caminhando. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me, everything feels like, oh, yeah. When I give you every part of me, I can't believe this is reality. And now you're laying next to me, everything feels like, oh, yeah. Cuidado, não arrisque a sua vida por uma foto. Se tem placa, com isso, avisa por quê, Marcel? Tem placa, tem história. Aqui tem uma área com os artesanatos, e aí a gente vai pegar uma trilha ali das cachoeiras. Inclusive, acho que tem até banheira aqui, eu vou ali no banheiro. Então, essa é a trilha que a gente veio fazer, que é a trilha do circuito das cachoeiras, que está ali na parte de cima, e vamos fazer essa volta toda aqui. A entrada é das 8h30 até as 12h, saída até as 16h, e a capacidade máxima é 150 pessoas. A gente pegou o número... 6h07. 6h07, né? Então, a gente está bem tranquilo, ó. Aqui é a queda da cachoeira que a gente viu lá do outro lado, agora já estamos do lado oposto. Agora, nessa trilha que a gente vai passar aqui, tem algumas cachoeiras e piscinas naturais. Ali onde vocês viram, uma parte administrativa tem um restaurante, mas nessa parte aqui parece que não tem nada, então eles sempre recomendam trazer comida, a gente está trazendo uns lanchos aí, uns petisquinhos, água, né? Por isso que eu estou com a mochila de hidratação, o Marcão está com umas garrafas de água ali na sacochila dele. O que eu vi, o pessoal falou que em média vai demorar umas 4h para você fazer o circuito. Vamos ver. Estamos indo pela trilha do Cerrado, aí, ó. Dá uma olhada como que é a trilha. Bem, bem tranquilo. Não, está tudo bem sinalizado. Essa parte aqui já está com os degraus mais altos. A tia já ia ter dificuldade, minha mãe já não passava ali. barulhinho de chubaior. Então eu vou mandando, né? Chegamos aqui numa parte, a linha está descendo, ali de boa, ali que o Marcão estava ouvindo o barulhinho dos bichos. Olha, nesse rolê de hoje, que eu sabia que ia transpirar, molhar, suar, eu estou vindo com a camiseta da Insider. Vamos ver como ela vai estar no final do rolê. é um teste, hoje é o teste e é bravo. Saindo então aqui da Cachoeira do Pulo, agora vamos para a próxima. Cachoeira do Pulo, porque o pessoal pula daquela pedra ali de cima. só que a gente não teve cu, não. Vamos tentar manter a nossa integridade física. Chegamos aqui nessa aqui, que eles chamam de degrau. E aparentemente, é uma piscininha aqui. E é a continuação do mesmo rio. E ali deve ser por causa dos degraus que tem ali, né? Aqui dá para vir até, acho que parece ser razinho ali, aí já mais fundão. Agora estamos na caminha do prainha, e aqui já tem bastante pedregulho, tomar um escorregão aqui, um chãozinho bom. Esse aqui é a prainha mesmo, até a prainha aqui, só falta ter um quiosquinho aqui, não, Marcão? Águinha de coco. Águinha de coco. E ó, bem tranquilo. Tem uma parte que tem uma vista aqui, consegue ver mais uma parte aqui, um outro ponto de vista da Chapada, que aqui na GoPro vocês vão conseguir ver, dá para ver lá no fundão ali na Chapada. Piscinas naturais, tem uns limites aí para o pessoal. Piscina 1, 12 pessoas. Piscina 2, 12 pessoas. Qual que é a piscina 1, qual que é a piscina 2, Marcão? É um é de cima, a dois é de baixo. Tem uma trilhinha aqui do lado, mas tem uma piscininha aqui, e a outra lá em cima. É isso aí. Piscina 1 e 2. Chegamos aqui na Cachoeira Andorinhas. Olha, caramba, tem uma vista aqui também, ó. Ali a Chapada. E Andorinhas, acho que é aquela ali, ó. Dá para ver o mal barulhão daquela lá daqui. Vamos lá ver de perto. Ó, isso aqui é bonito. Isso aqui nós vamos entrar, que aparentemente a gente está tranquilo, tem duas moças aqui, para deixar as coisas aqui, mas não sei, né, quando tem um monte de gente, cabe até 48 pessoas aqui, aí não tem guarda-volume, tá? Mas eu achei um baú aqui, ó. Eu acho que tem um baú mesmo. Encerramos a parte mais difícil e agora é a mais fácil, a hora de comer. Comer. Já deu duas horas e 35 minutos de rolê aqui. O que a gente parou é em dois lugares, só assim, para tomar um banho e tal. Aí a gente passou batido, vamos ver se de tarde ainda a gente faz outros rolês aqui na Chapada. Tem mirante, tem essas coisas, a gente vai tentar achar isso. Acabou, hein, Macão? Acabou. Acabamos ali, deu três horas e dois. Quanto o teu deu de distância? Quase seis e meio. O meu deu seis e 93. Se você puder, vim de semana, veio fazer a corrida de reis no domingo, aproveita para voltar, igual a gente vai fazer, a gente volta na terça para segunda-feira, hoje a gente vai ficar passeando aqui na Chapada. Mais uma vez aí, a camiseta da Insider mostrou que é braba mesmo, e ela provou mais uma vez aí que ela pode ser usada em situações casuais ou situações mais esportivas, que nem eu fiz, trabalhei lá na volta da Pampulha e hoje fazendo trilha aqui. Essa aqui minha, ela está no tamanho G, como vocês viram aí, tirei, coloquei de volta, tirei, coloquei de volta, amassa no corpo. Parece que acabou de passar. E o melhor já está sequinha, tanto do suor, a gente está aqui na região do Mato Grosso, então eu estou transpirando bastante, quanto do molhado ali, das cachoeiras, que a gente estava mergulhando, eu já saía, jogava a camiseta por cima, ela já seca, ela tem uma tecnologia que ajuda, ele evapora ali, a umidade, te dá assim o aspecto, então eu sei que eu também estou, zero odores aqui. Mais do que aprovado, para vocês aí, que quiserem aproveitar, aproveitar, tem cupom Mania12, não é Marcão? Mania12, Mania12, você aproveita o cupom, e o link a gente sempre deixa aí, na descrição do vídeo, você acessa lá, porque você comprando pelo link, você dá uma força aqui para nós também, né? Saímos, vai de novo, acabou? Tem estacionamento aqui, inclusive, quem quiser vir também, gratuito estacionamento, a gente vai tentar desbravar mais alguns lugares, aqui da região da... A Cristina Orrara, mandou uma mensagem para a gente no Instagram, falou, visitem o Morro dos Ventos, para vocês verem a vista, chegou aqui, tipo um restaurante, mas é como se fosse um clube, está vendo? Tem um espaço, tal, aqui já não é gratuito, pagar 50 reais para entrar, enfim, aí vai de cada um, se acho que vale a pena ou não, curtindo, porque acho que é a vista mais bonita, realmente, que a gente viu aqui, dá uma olhada, a vista, essa vista aqui da Chapada, olha para lá, e olha aqui com o marcão de fundo, de primeiro plano, aí fica muito bonita a vista, a gente está em uma plataforma, que ela é perfurada, então dá a sensação que a gente está meio que largada aqui, e os periquitos ali brincando? Aqui tem outro mirante, que o cara deve ter montado, o pessoal daqui, e já estão aqui bem do ladinho da pedra, uma vista bem mais bonita, estão passando aqui na Praça Dom Unibaldo Color, deve ser esse moço aí, bonito, e aqui é a praça, a praça é bonita, não é Marcão? É uma praça bem legal, bem grande, está reformada, parece que foi reformada recentemente, aqui acabou de chover, então acho que o polso está vazio, temos aqui a Igreja Santana do Santíssimo Sacramento, e aparentemente está fechada, arara aqui no meio da praça, olha só aí, andando aqui, tem uma arara na árvore, e aqui em volta da praça tem os artesanatos, tem uma jaguatirica aí, aqui tem uma rua, do lado da praça, só de coisinhas de artesanato, as feirinhas, olha o doguinho, mas aqui já arrumou até um amigo, e o que a gente faz, quando está um calor do caraca? Toma café, cafézinho da tarde, esse para dar aquela acordada né, chegamos aqui no mirante geodésico, eu acho que é isso, paramos o carro ali na frente, estou seguindo o guia Marcão, está parecendo mais um aeroporto de disco voador né Marcão? E aqui a entrada é gratuita, só parar o carro ali, tem um tiozinho vendendo artesanato, infelizmente sujeira aí, largada né, gente, é uma vista quase 360, é uma vista quase 360, a gente está aqui só apreciando, já passou a arara, tudo que é bicho aqui, está no meio de vários precipícios, mas está tudo bem, aqui essa parte ainda é segura né, segura, tiramos até uma foto bem legal né, vou colocar na tela, quem quiser ir na pedra, vem logo, eu não sei quanto tempo, que a trilha ali, para aguentar, porque ela está se destruindo, e tem um fiozinho ali, que a gente passa, é um fiozinho aqui ó, esse aqui é o nosso último lugar, que a gente vai, é o Mirante Alto do Céu, está aqui ó, o Mirante Alto do Céu, na verdade é um deck ó, vou mostrar para vocês, é um deck, a gente veio lá debaixo, daquele primeiro lugar, a gente mostrou, lá tem tipo um restaurante, e aí você paga, para entrar 20 reais por pessoa, tem estrutura ali de banheiro, e aqui tem tipo um bar, está rolando um bar, é onde a gente espera, aqui o pôr do sol, damos sorte que o sol ainda está aqui, para o outro lado está bem cagado, e agora é só relaxar, a gente veio aqui para, para curtir aí a vista, relaxar, dar um cochilo, e daqui não vai dar para vocês verem, mas acho que é Cuiabá ali na frente, 8h26, hora de ir embora, de Mato Grosso, Cuiabá, chega de Cuiabá, por esse ano, bom passeio, valeu a pena, e aí estamos aqui, fazendo a nossa saideira, a melhor saideira, com um cafezinho da manhã, aqui do Ibis, valeu muito a pena, para você que, vai vir aqui para Cuiabá, quer conhecer a Chapada, usar aqui como base, foi bacana, falei, tem estacionamento, a gente deixa o carro ali atrás, está pertinho ali, tem café da manhã, então deu para fazer, usar aqui como base, para tudo, principalmente para o descanso, descansou tranquilo aqui, já está pronto, para ir de novo, para a Chapada, mas se precisar, chega que eu, vou tomar o meu cafezinho, fui,